Alô minha galerinha, eu tô aqui pra falar pra você aí, você que é dançarino profissional como esses meninos aqui, você que não é profissional e que adora quebrar, mamãe, que você pode participar do meu clipe como? Vocês vão replicar, vocês vão copiar uma parte da coreografia que eles fizeram e vai postar no Instagram e o que tiver mais curtidas e os meninos escolheram pra participar, né pai? Isso aí, não é? O trecho mais legal que a gente vai escolher, vai participar da gente do clipe de Robertinha, beleza? Chama a Robertinha, papai, que eu desço quebrando. Chama que ela vem. Tem gosto de bala Tem gosto de doce Tem gosto de bala Tem gosto de doce Tem gosto de doce Tem gosto de... Chama! Tem gosto de bala Tem gosto de doce Tem gosto de bala Tem gosto de doce E a galera quer saber qual o segredo dessa gata Ela tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto de doce Ou tem gosto de bala, tem gosto de doce Tem gosto de bala, ou tem gosto de doce Chama papai É Robertinha, meu pai Chama a Robertinha, que ela vai Vete de novo Só pra tocar no paredão, viu, negão Tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto Chê, chê, gosto de bala, disse Tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto de doce Tem gosto E a galera quer saber qual o segredo dessa gata Ela tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto de doce Tem gosto de bala, ou tem gosto de doce Tem gosto de doce, tem gosto de bala E a galera quer saber qual o segredo dessa gata Ela tem gosto de doce, tem gosto de bala Tem gosto de doce, toma Tem gosto de bala, tem gosto de doce Tem gosto de bala, tem gosto de doce Bem, chama papai Tem gosto de beijo na boca, meu Tem gosto de quebradeira, meu Tem gosto de quebradeira, meu